Música Precisa desapegar, desvai para o desapegou com a Laura. Laura, vamos explicar para quem não conhece o que é o desapegou. Bom, o desapegou é um trabalho que a gente faz quando eu entro dentro de um imóvel, por exemplo, apartamento, uma casa, uma residência, precisa tirar tudo de dentro, outro lugar, vender, enfim, qualquer motivo. Aí eu entro lá com a minha equipe e vendo tudo, cara. Tudo, tudo, eu digo assim, desde uma xicrinha, um talher, até tapete, sofá, roupas, cama, enfim, tudo tem dentro, porque a família me disseram, vende, eu vendo. Tudo, tudo. E a família não se preocupa com nada. Nada, eu entro, a gente primeiro vai até o local, faz uma avaliação, né, a gente não tem dentro. Estou, estou. Estou, eu tenho que ir, estou. E depois a gente, eu, eu organizo tudo, faço a venda e a nossa, a minha remuneração é um percentual sobre as vendas. Então a pessoa não dá nada de dinheiro quando está vendo? Não. Ela só vai te pagar alguma coisa e depois que tiver vendido, um percentual em cima da venda? Isso, isso mesmo. Tá. E me disse, existe algum critério para tu colocar no desapego ou não? Olha, eu tenho algumas coisas que eu não abro mão assim, eu não faço a venda na residência com ninguém molhando. Tá. Eu acho que vai passando segurança hoje. Claro. E vejo assim, quanto mais itens melhor para fazer a venda. Por quê? Às vezes as pessoas querem desocupar e elas começam a dar as coisas. Eu digo, não dá, deixa para dar, não dá ou se sobrar. O que sobrou, isso. Se sobrar, gente. Porque essa mulher é fera na venda e ela acaba com tudo. Então, assim, antes de a gente se desfazer das coisas, dar, entre um desapego, que as suas coisas podem ser vendidas, qualquer coisa, desde a área de serviço até o quarto do casal. E isso acontece, claro, em caso de falecimento, em caso de mudanças, em caso de reforma. Porque tem muita gente que compra uma casa praia, foi isso o tempo, não é, Laura, que as pessoas usavam aquilo que sobrava na casa praia, não é? Então, compra alguma coisa, querem se desfazer de tudo, para colocar coisas novas, é só chamar a Laura. Todo o Rio Grande do Sul, não é, Laura? Todo o Rio Grande do Sul, isso. Só chamar que a Laura vai. O telefone está aqui no GC e semana que vem a gente fala mais sobre o desapego.